Novilã News, resumo de novelas A Vida da Gente, capítulo 110 Ana tenta tranquilizar Sofia durante o treino enquanto Vitória dura com Cecília Laudelino aceita ser sócio de Rodrigo em outro negócio Dora se preocupa ao saber que Marcos pagou um anúncio caro para divulgar a agência Lúcio convida Ana para ir ao cinema Iná reclama de Laudelino para Moema Cris flagra Jonas no restaurante com Angela e acaba esquecendo Tiago em uma área de recriação do shopping Lorena avisa que Tiago está no shopping e Lourenço corre para buscá-lo